A professora doutora Magali Cunha, da Universidade Metodista do Estado de São Paulo. Apresentando já inicialmente a professora doutora Magali do Nascimento Cunha, ela é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, é professora atualmente na Universidade Metodista do Estado de São Paulo e trabalha diretamente vinculada ao programa de pós-graduação em Comunicação. Orienta, portanto, pesquisas que estão muito ligadas às questões de comunicação midiática nas interações sociais. E o tema religião é um tema também que repercute bastante nos trabalhos que ela, nas pesquisas que ela faz, nos trabalhos que ela supervisiona. Eu acho importante destacar aqui, além da produção acadêmica da professora Magali, o fato de que ela é colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas, com sede em Genebra, na Suíça, e também o fato de possuir uma coluna sobre religião no jornal O Globo, tanto na versão impressa como na versão digital também. Trata-se de uma coluna que aparece toda quinta-feira no Globo e ela escreve mensalmente nessa coluna. Portanto, o diálogo com essas questões está bastante vivo também na produção da professora Magali. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, é um privilégio mesmo, como já foi mencionado aqui à mesa antes, estar neste espaço de reflexão e de contribuição. Fico muito feliz com o convite, muito obrigada. E minha contribuição aqui, como já foi dito na minha apresentação, ela se dá a partir da minha atuação como jornalista, como professora e pesquisadora no campo da comunicação social, pesquisadora dos processos comunicacionais midiáticos, especialmente interessada nessa dinâmica entre mídia, religião e cultura, estando a política dentro dessa inter-relação. E aí, como disse o Rui, eu me sinto aqui agora uma leoa, entre os Daniels, porque eu venho da comunicação e esse é o olhar com que eu coloco a minha reflexão aqui. Eu tenho uns recursos aí para ajudar na nossa contribuição aqui, mas vou meter o texto que eu preparei, porque ele freia a minha paixão e a minha empolgação com esse tema. É um tema que mexe com as nossas paixões também. E o texto vai frear um pouquinho quando eu quiser falar muito. E eu me dei o título aqui, Entre dúvidas e perplexidades, os evangélicos e a relação entre religião e política no atual contexto brasileiro. E essa minha fala vai ter dois momentos. Um primeiro momento em que eu vou colocar rapidamente o estado da questão, trazendo à memória muita coisa que a gente já sabe, mas pontuando elementos significativos. E um segundo momento em que eu vou apontar então questões que eu creio que nos interessam, pelo debate que a gente vai ter nesse dia. Então, não é mais possível ignorar ou negar a visibilidade pública das religiões do tempo presente. Nunca na história deste país a religião esteve tão em evidência, seja no âmbito do cotidiano, que é o cultivo da religiosidade, a pluralidade de práticas, e também no plano das expressões da indústria cultural. Presença nas mídias, produção e consumo de bens, de serviços, de entretenimento, constituição das próprias celebridades religiosas. E na esfera também da representação e da participação política, institucionalizada ou não. Esse contexto, ele dá mais visibilidade à pluralidade religiosa e à religião como componente que constitui identidades múltiplas, identidades plurais, que marcam as sociedades contemporâneas. Por isso, se torna possível tanto a emergência de novas formas de comunicação e diálogo, como as reações com manifestações de violência e intolerância. Foi, porém, nos últimos anos, com a força alcançada pela bancada evangélica no Congresso Nacional, e particularmente com a ascendência do segmento religioso pentecostal no espaço público, e quando eu falo de ascendência do segmento pentecostal, eu estou falando crescimento em espaços geográficos, mediáticos, político-partidários. Essa visibilidade pública passou a chamar mais atenção dos segmentos sociais em geral, gerando dúvidas e perplexidades. Entretanto, a gente precisa reconhecer que há um lugar consolidado das religiões no espaço público brasileiro, que tem delineado formas de relação entre religião e política no país, e que vai muito além da participação político-partidária. Isso já foi dito aqui nessa mesa. Podemos listar aqui vários elementos, por exemplo, inúmeros programas sociais em parceria com o poder público, com ONGs, com movimentos sociais, presença de religiosos nas comissões, nos conselhos de direitos, de políticas, de gestão de políticas sociais específicas, atuações de grupos religiosos em redes e articulações da sociedade civil, participação das religiões na economia, não só no comércio interno de produtos das religiões, mas com o crescimento de ofertas de entretenimento religioso, turismo, lazer em torno da religião, intensa presença em todas as mídias. Então, nas demandas contemporâneas em torno das políticas culturais, das identidades coletivas, das ações afirmativas, do pluralismo, do consumo, dos movimentos sociais, de redes de articulação social, da política partidária, há uma presença das religiões, sim, que deve ser reconhecida, seja ela avaliada de forma positiva, crítica ou relativizada, mas ela existe. No entanto, o que está em evidência no atual contexto no Brasil é a perplexidade com a visibilidade e a força dos evangélicos. e as dúvidas quanto à pertinência desse lugar que eles passam a ocupar. Devem ou não ocupar esse lugar? E aí se acende um sinal amarelo, estimulado por pelo menos três elementos. Defesa de doutrinas fundamentalistas, em contraposição a interesses sociais coletivos, como início de uma forte ameaça à laicidade do Estado. Primeiro sinal amarelo. Segundo, o conservadorismo dos evangélicos como reforço a projetos sociais conservadores e ampliação do espaço dos segmentos de direita na política. As alianças. Terceiro, sinal amarelo, uso da política para exploração financeira e alimento para processos de corrupção na política. Vide as contas na Suíça. é fato que chama atenção a conquista de espaços de poder inéditos pela bancada evangélica no Congresso Nacional nas últimas duas legislaturas, pelo menos, se a gente se ativer a 2010 para cá. Então, de lá para cá, a frente parlamentar evangélica se consolidou como uma bancada na faixa de 70 deputados e 3 senadores em média. Dois ministros de Estado evangélicos foram nomeados. Marcelo Crivella, depois Jorge Hilton. O Partido Social Cristão, o PSC, tornou-se o partido da Assembleia de Deus. O deputado pastor Marco Feliciano assumiu a presidência estratégica da Estratégica Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. O PSC lançou o candidato próprio à presidência da República, o pastor Everaldo. Marina Silva aparece duas vezes como forte candidata de terceira via à presidência da República. Na segunda vez pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB. chegando a disputar vaga para o segundo turno. E, neste ano, conseguiu registrar o partido próprio, a Rede. Uma série de pautas relativas à moralidade religiosa sobre o rótulo de defesa da família ganha espaço na Câmara dos Deputados na forma de projetos de lei e projetos de emendas constitucionais, vídeo, estatuto da família, etc. E mais espaço é dado para pautas que garantam privilégios à atuação pública das igrejas. Foi mencionado no Estatuto da Liberdade Religiosa, que é um projeto de lei, e há também um projeto de lei que também foi mencionado aqui, de combate a práticas nocivas em sociedades indígenas, assim é chamado, práticas nocivas. Alargam-se os posicionamentos de parlamentares evangélicos para além das pautas religiosas, por meio de alianças com parlamentares e frentes conservadoras para a revisão de temas sociais como a maioridade penal e o estatuto do desarmamento. O deputado evangélico Eduardo Cunha é eleito presidente da Câmara dos Deputados depois de se tornar membro da Assembleia de Deus. A Convenção Geral das Assembleias de Deus trabalha pela criação de partido próprio, o Partido Republicano Cristão. Bom, tudo isso que eu falei poderíamos listar outras coisas, eu estou fazendo destaques em âmbito nacional, mas a gente poderia também falar no âmbito estadual, no âmbito municipal, diversos outros frentes e episódios que mostram essa força que vai sendo adquirida e consolidada. Então, é fato que os evangélicos têm alcançado um certo protagonismo na relação religião-política muito por conta dessa conjuntura que eu descrevi e a consequente visibilidade midiática que era quase inexistente até 2010. Eles estavam nos seus programas, mas em outros programas, no noticiário, isso era quase inexistente até pelo menos 2010. Termino o primeiro momento, fecha a cortina. Agora vamos abrir a cortina do segundo momento da minha fala que são as questões que eu acho que a gente deveria considerar a partir disso aqui no nosso dia de reflexão. Aí eu vou recuperar duas importantes afirmações que não são minhas, mas são afirmações de quem estuda laicidade, de quem estuda esse contexto da religião-política que eu gostaria de recuperar. Eu gostaria de apontar dois equívocos na avaliação desse processo que a gente vive. Quero nomear uma preocupação e indicar alguns possíveis caminhos para serem construídos nesses momentos aí de dúvidas e perplexidades. Então vamos lá. Duas afirmações importantes que a gente não pode perder de vista. Primeiro, a relação entre religião e política não é nova, sempre existiu. Foi construída historicamente por conta do estreito vínculo entre religião e cultura e faz parte da linguagem e da organização cotidiana. Também se configurou na história pela eliminação, pela criação ou manutenção das fronteiras entre os estados e as religiões. O Emerson colocou isso. Também na manutenção e criação das fronteiras entre público e privado nas diversas eras. A questão que se coloca no tempo presente é como se dá a relação de fronteira entre religião e política, entre o público e o privado. A fronteira permanece, mas é preciso compreender em que situações essa fronteira é ponte, é muro e quando ela é um entrelugar. E aqui eu estou trazendo uma categoria dos estudos culturais do teórico Romi Baba. O entrelugar que a fronteira pode ser na superação da bipolaridade entre o público e o privado, entre a religião e a política, entre dominantes e dominados. E aqui está o nosso maior desafio. Fronteira nem sempre é espaço de exclusão e conflito. A fronteira também é espaço em que se colocam os grupos minoritários, transitando entre o passado e o futuro, entre o poder e o saber, entre o ser e o sobreviver. Entre esses grupos minoritários estão os religiosos. Aqueles em interação com processos identitários que fazem emergir a pluralidade por meio da afirmação não só da liberdade de crença, mas também das etnias, dos gêneros, das gerações, das periferias, dos grupos subalternos. As religiões interagem com todas essas frentes de afirmação das diferenças e por cidadania plural. Segunda afirmação que a gente precisa recuperar. O Estado laico é uma construção. A laicidade do Estado é um processo. Não existem Estados totalmente laicos como não existem Estados totalmente democráticos. Assim como a democracia é um processo de construção social e política, o Estado laico também é. O Estado brasileiro não nasceu laico, o professor Anderson acabou de dizer, não é totalmente laico e vive um processo de laicização. Neste processo há avanços e há recuos. Um exemplo de avanço histórico é a instituição do divórcio em 77, apesar de toda a oposição que a Igreja Católica Romana fazia a ele. Mas foi aprovado no Congresso Nacional. Exempos de recurso que estamos dando aqui nessa mesa. Então, precisamos estar atentos a esses movimentos e a esse processo de construção. Então, essas são as afirmações. Agora, eu quero falar de dois equívocos nessa atual discussão da relação entre religião e política. Primeiro equívoco que eu enxergo é a afirmação de que o fundamentalismo da bancada evangélica coloca o Estado laico sob ameaça. Gente, a laicidade do Estado é um processo, acabamos de dizer. E o Estado laico está sempre sob ameaça, quando há retrocessos. E a gente atribuir os retrocessos tão só às bandeiras da bancada evangélica é limitar demais a abordagem desse tema. Eu entendo que há uma certa condescendência especialmente midiática com os movimentos pró-privilegios ao catolicismo e reacionários também que partem da própria igreja católica. Em vários momentos esses movimentos são autônomos. Em outros eles acontecem em parceria com a bancada evangélica. Então, quando a gente fala em evangélicos eles não estão sozinhos. O caso mais expressivo foi o da concordata Brasil Vaticano que já foi citado aqui mas também tem casos mais recentes como a pressão da igreja católica pela inclusão da temática de gênero nos planos de educação nacional, estadual ou municipais. Cientistas sociais o Luiz Antônio Cunho e o Carlos Eduardo Oliva eles têm uma citação que eu vou repetir para vocês. Muitas das táticas de influência sobre o Estado empregado hoje por igrejas evangélicas são as mesmas da igreja católica romana no passado. Da bancada parlamentar a gestão de recursos financeiros próprios. De todos eles os evangélicos são meros aprendizes quando comparados com os rivais. Então, esse é um ponto para a gente atentar. Outro é atentar para o fundamentalismo às avessas. Eu estou chamando assim as reações públicas de grupos progressistas laicos contra os grupos conservadores evangélicos colocando todo mundo no mesmo pacote, mas que também ameaçam a cidadania plural quando se promovem reações de intolerância do outro lado. Esses casos potencializam guerras religiosas, reforçam polarizações que só servem para ampliar os jogos de poder e catapultar celebridades religiosas que ganham com essas polêmicas. Por exemplo, um forte exemplo é o uso que se faz de declarações dos deputados federais como Jean Wyllys e Érica Cocay em mídias sociais e nas próprias mídias tradicionais. O jeito que se usa essas declarações para alimentar guerras. Segundo equívoco, reduzir a reflexão sobre religião e política à política partidária. O foco sobre a atuação político-eleitoral dos evangélicos tem ocultado e silenciado os processos de participação política desse e de outros grupos que passam pela criação de novas culturas políticas, pela articulação de redes que envolvem outras religiões e grupos não religiosos. Nesse sentido, cresce armadilhas como a afirmação de que existe um voto evangélico. Ainda que, de fato, a gente reconheça a instrumentalização eleitoreira da fé dos seguidores dos feios das igrejas, da parte de liderança religiosa e de outros políticos. Isso existe. Mas o voto evangélico, isso não existe. O estudo o quantitativo do ISER nos anos 90, com fiéis evangélicos da região metropolitana do Rio de Janeiro, já mostrava, guardem esse número, menos da metade dos 40% dos entrevistados valorizavam a crença religiosa dos candidatos. Ou seja, bem menos que a metade. Nas eleições para as prefeituras em 2012, em São Paulo, uma pesquisa da Atafolha indicou que os participantes do mega-evento Marcha para Jesus, o evento evangélico, 31% com certeza votariam candidatos a prefeito nas próximas eleições que tivessem apoio dos pastores. E que outros 34% talvez votassem candidatos indicados por seus líderes religiosos. Está aí uma confirmação da pesquisa do ISER de 98, os números se aproximam, e talvez mostra que o voto de cabresto ou de cajado, como dizem alguns, é uma realidade entre os evangélicos. Afinal, a cultura evangélica do clericalismo é forte. O pastor é o anjo de Deus, vamos seguir o que o anjo diz. E os padres também fazem isso. No entanto, como a dinâmica sociopolítica e cultural não é feita de números, há que se considerar a diversidade nesse grupo religioso. há um expressivo número de fés de vinculação não determinada, um significativo trânsito entre denominações. Dessa forma, o voto evangélico pode não ser resultado de uma obediência automática da esse, talvez, da afirmativa. Em muitos casos, por mais que o pastor diga em quem se deve votar, é o cotidiano que fala mais forte, é o cotidiano que determina o voto. Por aí, a gente pode procurar entender a votação que a Dilma Rousseff teve dos evangélicos em 2010 e em 2014, apesar da forte campanha contra ela da parte de lideranças evangélicas midiáticas. Terceiro, a minha preocupação. Falei dos equívocos, agora vou dizer de uma preocupação. As nossas mídias como promotoras de intolerância, ao invés de mediadoras de diálogos plurais. Mídia é mediação. E as nossas mídias não estão atuando como mediadores, mas sim como promotoras de intolerância. O espaço e a acreditação dados à Igreja Católica e suas autoridades no noticiário, na publicidade e nos programas de entretenimento, é um bem serviço das mídias ao Estado laico e à cidadania plural. Eu realizei recentemente, no início desse ano, uma pesquisa sobre religião no noticiário, com as duas mídias mais representativas de alcance do jornalismo brasileiro, que são o jornal Folha de São Paulo e o Jornal Nacional. A minha pesquisa mostrou que o noticiário cobre primordialmente o cristianismo, especialmente o catolicismo romano institucionalizado. A agenda, a abordagem sobre temas sociais e eventos do calendário religioso do catolicismo e destaque para os discursos e para as visitas do Papa. Essa perspectiva silencia notícias sobre outras religiões, bem como aquelas sobre outros cristãos, particularmente pentecostais, aqueles em maior evidência no quadro religioso do país. Quando esses grupos são mencionados no noticiário, aparecem usualmente em matérias sobre situações incomuns, escândalos, crimes, mais recentemente em questões políticas, nos quais são associados a práticas fundamentalistas e tratados de forma pejorativa, com ênfase em abordagens críticas sem diversidade de vozes ouvidas. Apesar do fato do domínio numérico católico romano ter sido colocado em xeque na América Latina, as mídias noticiosas reconstroem a imagem católica de religião dominante, aquela que é válida e verdadeira. E aí as notícias publicadas privilegiam esse grupo religioso. Essas abordagens terminam por servir à promoção de intolerância e disputas entre grupos religiosos. Isso se torna grave quando... Eu passei muito isso aqui, né? Estava certo? Tá. Então, essas abordagens terminam por servir à promoção de intolerância e disputas entre grupos religiosos. Isso se torna mais grave quando as mídias eletrônicas tradicionais como TV e rádio são concessões públicas. E elas deveriam atuar na promoção dos interesses coletivos e dos direitos humanos. O que ocorre é que a representação das religiões no espaço para o público midiático no Brasil reflete predominantemente as perspectivas políticas e ideológicas de 11 famílias proprietárias de mídia no Brasil, seja na promoção do catolicismo institucionalizado, com exceção da Rede Record, que é da Igreja Universal, seja na promoção do segmento evangélico conservador, esse é o promovido, nos escassos espaços que lhe são concedidos. Pluralidade religiosa, mesmo no interior do cristianismo hegemônico no Brasil, é fator negado pelas mídias no Brasil. Bom, e aí vou terminar, já tenho meu recadinho aqui que o tempo acabou, mas eu vou terminar indicando aí possíveis caminhos por serem construídos nesse momento de dúvidas e perplexidades. diante de tudo isso que eu coloquei. Bom, eu entendo que uma das maiores ameaças ao Estado laico e democrático são a ignorância política e a indiferença política. Isso é despolitização. Então, o estilo da participação política institucionalizada ou humano é uma demanda permanente no nosso país, ainda mais sendo tão recente o processo de reconstrução democrática pós-ditadura militar. Dessa forma, o Estado laico e democrático deve trabalhar pelo lugar para todos no espaço público. Grupos religiosos estão entre este todos e não devem ser vistos como uma ameaça, ainda que eles existam e entre eles tenham discursos e propostas conservadoras e reacionárias. O pluralismo no Estado laico e democrático representa espaço para posições políticas e democráticas diferentes, que devem estar na mesa do debate. é no confronto e no debate respeitoso entre as diferenças que se abre espaço à mudança. Essas posições divergentes estão presentes dentro das próprias religiões e esta dinâmica deve ser levada em conta na esfera pública. Não há uma homogeneidade das religiões como se tenta fazer crer. O debate está dentro delas próprias. É por isso que a presença de grupos religiosos abertos aos avanços, na afirmação de minorias, em interação com as mais diversas frentes sociais deve ser valorizada e visibilizada, em especial nas mídias, com a mesma seriedade que é debitada a grupos religiosos conservadores. Na construção da laicidade do Estado, deve-se cobrar do poder público ações que constrangem a ação política dos grupos religiosos que almejam financiamento de suas práticas particulares, que constrangem as políticas públicas no campo dos direitos humanos e do progresso da ciência. Deve-se exigir do poder público que impeça o uso do Estado para impor a todos os cidadãos o que os grupos religiosos julgam adequado para os seus adeptos e com base nos textos e preceitos que lhes são sagrados. Por isso, o Estado laico não pode ser neutro. Tem que atuar na garantia de liberdade e igualdade para todos. Isso não quer dizer que a atuação de grupos religiosos no campo político deva ser impedida. Eles devem ter seu espaço garantido, assim como os demais segmentos sociais e debaterem a favor ou contra causas e propostas em questão desde que atuem nos limites constitucionais. Assim se garante o caráter político do pluralismo ou a cidadania plural. Tenho dito. Aplausos